Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gustavo na área, canal Buscando a Meta com mais um super vídeo. E hoje pessoal, a dica vai ser em cima de atalhos, tá? Vamos diretamente aqui no gráfico, temos que nosso Profit aberto, vamos abrir a aba de atalhos e vamos ver o seguinte, os principais atalhos que nós podemos ter para facilitar o nosso dia a dia. Então vem em configurações, teclas de atalho e vou selecionar o tópico que eu quero abordar. Então negociação, por exemplo, eu posso adicionar diversos atalhos em negociação, estudos, opções, exibir, essa parte da exibir eu acho bem interessante também, tá? Ainda dentro lá da negociações, a gente vai ter todo o gerenciamento de risco, estratégia de ordens top, eu posso poder manipular, senha de envio de ordens, então relatório de performance. Então, por exemplo, vamos aqui colocar um relatório de performance. Se você quer acessar o seu relatório de performance, mas não quer toda hora ter que puxar o cursor para cima e digitar e teclar lá no atalho. Eu venho aqui em cima, clico nele, seleciono, vou em editar atalho e escolho uma tecla para atalho. Por exemplo, Alt R, tá? E vou e dou OK. Então agora o meu relatório de performance ficou na tecla Alt R, certo? Se eu quiser mudar gerenciamento de risco, eu posso ir da mesma forma. Os atalhos que eu gosto muito de utilizar, tá? Vão ficar aqui, às vezes, na boleta do Chart Trading. Então, por exemplo, mover stop para break even. Alt B. Então no trade, está pagando, eu quero puxar o stop para o 0 a 0. Vou lá, clico Alt B rapidinho, o stop vai automaticamente para a posição. Uma coisa que eu gosto de tirar em certos momentos. Zerar, vender e comprar a mercado. Eu tiro isso da minha aba. Eu limpo. Eu não gosto de ter esse atalho definido para evitar qualquer risco operacional. Eu puxar o meu stop break even, no pior dos casos, eu saio no 0 a 0. Agora, se eu comprar ou vender a mercado, inverter posição, eu também acho muito complicado. Então eu prefiro deixar de fora, cancelar a 0 a ordem e inverter posição. Se eu gosto de clicar diretamente na minha boletinha para poder zerar. O que eu mais gosto de ter, tá? O que eu mais gosto de ter, vão ficar dentro do exibir. Então, ferramentas, mostrar estudos. Então, por exemplo, barra de estudos, tá? Barra de ferramentas, mostrar títulos. Não vou deixar. Ferramentas, eu acho interessante você ter um atalho para ferramentas. Então, por exemplo, você pode editar e colocar Ctrl Alt F, por exemplo, para ferramenta. Qual é a parte mais crítica? Memorizar. Então, o que eu aconselho? Monte todo o seu esquema de atalhos, né? E faça uma colinha e prenda ao lado do teu monitor. Então, sempre que você olhar para o gráfico, você vai ver aquela colinha. E aos poucos, você vai memorizar todos esses atalhos. Beleza? Para não acabar esquecendo e confundindo os atalhos. Uma coisa que eu acho muito interessante é eu deixar medidores de agressão, Times in Trades. Então, por exemplo, aqui eu deixei Shift T para Times in Trades. Então, eu quero abrir meu Times in Trades, eu clico Shift T e abro a minha boleta do Times in Trades. Como é que funciona? Cliquei Shift T, já abriu a boletinha do Times in Trades aqui em cima para mim. Está vendo? É muito dinâmico, é muito rápido. Então, você ganha uma mobilidade muito grande na ferramenta. Então, por exemplo, cadê? Novo gráfico. Novo gráfico, ele já vem pré-definido. Aí eu acabei tirando aqui. Ctrl N. Lá. Deixei o Ctrl N aqui para novo gráfico. Então, se você quiser botar para replay de mercado, ranking de corretoras, tudo isso vai facilitar muito. Por exemplo, outra coisa que eu acho muito interessante, arrumar janelas. Eu gosto de deixar verticalmente. Beleza? Eu gosto de arrumar a minha janela verticalmente. Então, por exemplo, você está lá inserindo vários gráficos. Aí, se você vier aqui em cima e clicar diretamente, ele ajusta da forma que ele quer. Certo? Se eu for no meu atalho, vamos voltar aqui rapidinho. Dei janelas. Shift V. Foi a definição. Shift V. Já arrumei tudo verticalmente. Então, você pode deixar a sua cara. Então, qualquer modificação que você venha fazer no seu gráfico, você consegue ajustar sempre com uma teclinha de atalho. Beleza? Essa era a dica de hoje. Esse é o canal Buscando a Meta. Gustavo na voz. Até a próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho